Boa noite, galera pessoal do YouTube e galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica Bicarbo. Agora exatamente são 2h10 da manhã, nós estamos aqui com a maré finalizada. E por incrível que pareça, esse carro aqui deu muito, muito, mas muito trabalho. Pessoal, vamos lá, ela é uma maré turbo, ela tem o sistema dela todo modificado, a turbina que ela está usando é maior que a de fábrica, como vocês podem ver pela tubulação, pela vaúla de alívio. E esse carro aqui chegou com o seguinte problema, ele tinha uma perda de potência. Ela chegava ali ao seu 120, 130 por hora, o motor começava a embolar. O defeito principal dela, ela chegou aqui com o cárter quebrado. Ela bateu o cárter no chão e quebrou o cárter. Eu levei o cárter, fez a solda, tudo bonitinho, montamos o cárter de volta e aí começamos a achar uma série de erros. Primeiro que o motor estava empaçocado de silicone. Para quem conhece, galera, para quem sabe, para quem tem maréia, para quem gosta de maréia, essa é uma aqui 2.0, 20 válvulas turbo, sabe que as peças desse carro aqui que encontra ainda na concessionária. Beleza? Eu queria agradecer muito ao dono dela, que ele conseguiu bastante coisa para a gente na concessionária. Uma das coisas que ele conseguiu aqui é um sensorzinho que fica aqui, nessa direção aqui, que é o sensor de altitude. O sensor de altitude dela estava enrolado com o fit isolante e escondido embaixo do coletor. O sensor estava todo quebrado. Um dos sensores de detonação dela estava com a ponta esfarelada, com o cabo quebrado. Ela não tinha ali o conector. Ligava os fios direto. Mas como liga os fios direto sem saber a cor e a posição? Então, quando passava ela no scanner, não detectava o sensor de detonação. Porque a central, embora use muito o sensor de detonação desse carro, ele não acusa no mapeamento. Beleza? Resolvido o problema do sensor, resolvido o problema do sensor de altitude, ela ainda continuava a embolar. Galera, eu fiz um vídeo falando aqui do PMS desse carro. Você precisa de um relógio comparador para acertar o PMS desse carro. Senão você não chega a lugar nenhum. A correia não pode ser reaproveitada. Se sumiu a marca das costas ali, substitua a correia. A correia desse carro é cara? Não. Não é cara. Ela custa em torno de R$112,00 a R$160,00 aí no mercado. Esse carro aqui está utilizando uma correia daico. Nós vamos utilizar a correia Gates e a Gates não vem com a marca de direcionamento do ponto. Ah, mas para quem precisa da marca de direcionamento do ponto? Vamos lá que eu chego lá. Você vai colocar aqui duas ferramentas de fazagem. Certo? Uma no comando de escape e uma no comando de admissão. Você vai folgar a polia aqui. Você vai soltar a polia e depois vai inserir a ferramenta. É muito importante essa ordem. Tá, galera? Você vai usar a ferramenta para segurar a polia e você vai soltar. Você vai soltar aqui a polia, depois as duas polias e depois vai acertar a ferramenta bonitinho. Cuidado com aqueles parafusos do comando que ele só pega a pontinha. Tá, galera? Ou seja, você não pode apertar e nem tentar soltar que você vai danificar o comando de válvula do carro. Você vai danificar ali os cavaletes. Beleza? A importância dessa correia ter essa marcação, galera, é pelo seguinte. Na polia aqui tem uma marquinha e no virabrequim tem outra marquinha. Na polia do virabrequim. Então você vai colocar uma lá e a outra aqui em cima. Para o sensor de fase trabalhar corretamente junto à roda fônica lá embaixo. Estão pegando? Estão entendendo a coisa aqui como é que é? A roda fônica desse carro aqui é outro dilema. Nós tivemos que sacar esse motor fora. Por que tivemos que sacar esse motor fora? A roda fônica estava solta. Galera, isso não impede a maré de funcionar. A não ser quando já danifica ali a roda fônica, aí vira uma bagunça. Prendemos a roda fônica, abrimos o cárter novamente, prendemos a roda fônica, soltamos aqui o motor. Puxamos para dizer a verdade, soltamos aqui, desmontamos para a frente, puxamos ele um pouco para a frente. Abrimos o cárter para poder desmontar o mancal para poder ter acesso aos parafusos da roda fônica. Prendemos a roda fônica de novo no lugar. Beleza. Montamos tudo bonitinho e funcionamos ela. Galera, assim, ela ficava com magia. Para quem conhece a direção eletrônica, principalmente desses carros aqui, tá? Entende o seguinte. Quando esse carro está trabalhando em modo de emergência, que no caso aqui estava faltando sensor, a polia estava fora. O comum do maré é quando está fora aqui o ponto do sensor de fase, ela anda um pouco, morre e não pega. Só que essa daqui foi remapeada. Esse carro aqui está bruto, ele é um carro para performance. Beleza? Beleza. Quando nós colocamos tudo certinho no lugar que ligamos ela, a marchaleta... Hoje nós conseguimos funcionar ela direitinho, porque ela apresentou vazamento de água. Tem uma mangueira aqui atrás, que ela sai aqui da lateral do motor e vai lá atrás na carcaça da válvula termostática. Galera, ninguém... Ninguém tem essa mangueira. Ninguém. Em tudo que é catálogo, ela existe. Mas para comprar, ninguém tem. Parece que não existe. Ela é usada nessa maréia, na 2.0 20 válvulas turbo. É usada na maréia 2.4 20 válvulas. E no estilo. Tem um estilo também que usa esse motor e ela também, obviamente, vai aplicada nesse estilo. Ninguém tem essa mangueira. Segundo problema que nós pegamos nela, que era um barulho de embreagem. Ela tinha um barulho de embreagem que você escutava a quilômetros chegando, porque era uma vibração ali no rolamento. Galera, o que aconteceu aqui é que quem montou o motor dela perdeu um dos guias do câmbio. E o câmbio ficou trabalhando fora de posição, acabou ali danificando. a ponta ali do platô e o enrolamento ficava chapalhando. Levei na FF, a FF fez a embreagem para mim, queria agradecer muito ao pessoal da FF Embreagem. E colocamos a embreagem de volta, fui atrás do guia, coloquei o guia. Eu fui achar esse guia aqui, onde é que foi meu? Não vou lembrar o lugar que eu fui, mas eu fui longe pra caramba para achar o guia do câmbio dela. Colocamos o guia, ficou tudo alinhado, tudo bonitinho, ficou perfeito. Quem me ajudou muito com esse carro aqui também foi o Willian, que estava em Sirica da Serra. O Bruno Dias também deu uma força da BS Mecânica. Queria agradecer ele aqui, falei o nome dele no outro vídeo também, mas ele ficou sentido. E ele também ajudou muito, colaborou muito com o funcionamento desse carro aqui. O Wagner da Embucar também, para conseguir algumas peças, ajudou muito. O Ed da Spau ajudou muito. Porém, surgiu um problema. Você ligava o carro, se você encostasse no acelerador, o filtro pulava. Como se alguém soltasse o filtro. Galera, eu tirei essa turbina daqui, que para quem conhece esse carro aqui, sabe a beleza que é mexer com isso daqui. Bem umas quatro vezes. Troca a borracha, troca a marca de filtro. Aí o dono dela ligou na Fiat. São todos iguais. Maré 2.0, 20 válvulas. 2.0, 20 válvulas turbo, usa o mesmo filtro de óleo. Beleza? Beleza. Até que me atentaram a um detalhe. A rosca. Geralmente, quando o pessoal trabalha esses motores aqui, para subir a potência do motor, e subir bem a potência do motor, geralmente tem que apertar muito mais o filtro ali. Ou seja, tira, põe, aperta. Tira, põe, aperta, danifica a rosca ali. Qual foi a solução? Fui ontem lá na Geral Parts. Foi ontem que eu fui na Geral Parts? Foi antes de ontem, né? Antes de ontem. Não fui na Geral Parts. Comprei ali o biquinho para rosquear aqui. Galera, caro para caramba. R$35,00. Por caro de R$35,00 você vai ficar louco. Substituímos ali o biquinho, entorna, tirar o escape outra vez. Mexendo o filtro de óleo disso aqui, sem tirar o escape. Trocamos o biquinho, montamos o filtro, acabou o problema. Funcionamos ela até ela aquecer, certo? Surgiu um vazamento d'água aqui na frente, que nós ficamos até agora para resolver. Na hora que o animalzinho aqui foi montar a bomba d'água, não atentou. Na hora que eu coloquei a bomba d'água, ela mordeu ali o anel de vedador, o vedadorzinho da bomba, e ela começou a vazar. Então toca, abia a frente do motor tudo de novo, para substituir ali o vedador. Beleza? Beleza. Põe no chão, funciona, ficou perfeita. Ela pega acelerada em torno de 1100, 1150 giros. E conforme ela vai aquecendo, ela vai baixando, vai baixando. Só que em vez dela parar em 1000, ela desceu, 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 ele até os seus 700 giros. E o que aconteceu? A luz do óleo fez o favor de acender. Galera, assim, o dono do carro já está furo. Entendeu? Porque assim, é um carro que chegou bastante mexido, é um carro que chegou cheio de defeito colocado. Então parece que quem montou isso aqui montou correndo. Entendeu? Eu estou até agora na oficina, até duas e duas e pouco da manhã. O que horas são agora? Uma e dez. Uma e dez? Uma e dez da manhã. É, uma e dez. Ah, então eu estava achando que é duas horas. Até uma e dez da manhã, para a luz, o óleo, acender. O que pode estar fazendo a luz de óleo acender? Considerando que a pressão do óleo está alta, porque fria, você tocava no acelerador e o filtro pulava, sinal que a pressão do lubrificante está lá em cima. Quando o óleo aquece, ele está perdendo pressão. Galera, muita atenção com isso quando fechar o motor. Não acelere o carro para ficar apagando a luz do óleo. Não invente de andar com o carro para ver se a luz do óleo vai apagar, porque se a luz do óleo está acendendo, o motor está com baixa de pressão de lubrificante. O lubrificante do motor está com a pressão baixa. O lubrificante que esse carro está usando é o 540, sintético. Então, se a gente ficar acelerando esse motor aqui, nós vamos gerar dano nas peças internas. Ela não tem dano nenhum nas peças internas e não vai ser a gente aqui que vai causar. Então, eu suspeito que o pescador, conforme ela bater o cárter, pode ter subido o cárter e o pescador pode estar muito próximo ao fundo. Quando isso ocorre, galera, quando o óleo aquece, ela tem dificuldade para sugar o óleo. E aí fica com esse problema de luz de óleo acender na marchaleta. Mas a lenta dela está caindo assim para 700 do giro. Eu estou muito impressionado. O motor ficou bom para caramba. Amanhã eu vou ter que ir até a casa do proprietário. Ele tem um outro carro para fazer que ele vai vender esse carro. E o carro também, por incrível que pareça, tem problema de luz de óleo, mas é um carro mais simples, é um Logos. Então, eu vou ver se eu vou até a casa dele, busco esse carro, trago para fazer, entrego para ele para a gente continuar a brinco com esse carro aqui. Porque o carro dela vai ter que ser aberto de novo, porque alguma coisa errada tem aqui. Eu vou passar em uma casa de eletrônica amanhã, eu vou comprar um estetoscópio para me abrir o bujão do cárter e colocar o estetoscópio lá dentro para ver se, por um acaso, ele não está muito próximo do fundo do cárter. Eu já peguei um carro aqui com um problema assim e foi o estetoscópio que me salvou. Quando eu coloquei o estetoscópio ali pela saída do óleo, eu vi que o pescador do cárter estava muito próximo ao fundo. E creio que é o defeito que ocorre com esse carro aqui. Se for isso, dos males o menor. Remove-se o cárter, remove-se o escapamento novamente, remove-se o cárter, empurra um pouco o pescador um pouquinho para cima e remonta tudo. Galera, o pescador trabalha a isso aqui do fundo do cárter. Isso aqui. Não pode ficar muito próximo, não pode ficar muito afastado. Porque senão quando você pegar um declínio, alguma coisa assim, corre o risco da bomba sugar. Então, aproximadamente um centímetro do fundo do cárter está jóia. Muito colado no fundo do cárter, ela acende a luz do óleo na marchalheira. Único pepino que ficou para resolver. O carro ficou excelente. Galera, é um carro assim, muita gente fala mal da maré. Não estou falando só da 2.0, 20 válvulas não. A 2.4, as outras também, aquela 1.8. Todo mundo fala muito mal. Por que que fala muito mal, galera? Assim, você vai comprar uma maré dessa, não digo dessa aqui. Que essa aqui, o valor dela é bem elevado. Você vai comprar uma maré hoje no mercado, você acha inteira, bonitona, 15 mil. 15 mil ainda o cara passa para vender. Mas você acha a maré hoje a partir de 5 mil reais. Muitas capengando. Quando você vê a maré lá no LX, ao vendo eu troco por algo do meu em interesse, pode correr que aquilo ali é B.O. Certo? É você, é esse carro cair na mão de quem quer o carro, mas não tem condições para manter o carro. O que é que ela quer? Não, a válvula termostática dela custou mil e pouco. A válvula termostática custou mil e pouco. O sensor aqui, ó, de altitude dela, na maré, na Fiat, estava 1.450 reais, se eu não me engano. Achamos esse mesmo sensor à venda no mercado livre. Ele é usado em vários outros carros. Mas o código bate tudo certinho, beleza? Achamos ele aí a 540 reais, novo, original, Bosch. Sensor de oxigênio dela, não tenho ideia quanto o propriedário pagou. Mas eu chuto aí que ele comprou na Fiat. Ele deve ter pago aí, vamos chutar aí uns 600 reais. Eu posso estar exagerando. Tá, galera? Porque a média desse sensor aqui é uns 200, 300 reais. Mas por ela ser turbo, eu calculo que ele pagou uns 300 reais. Na saída da turbina dela foi modificada, ela estava usando um tubo de silicone. Esse tubo de silicone estava dobrado. O tubo de retorno da turbina. Quando o tubo de retorno da turbina está dobrado, galera, a turbina, a tendência da turbina é babar óleo para dentro do sistema de escape. Quando ela babar óleo para dentro do sistema de escape, quando você dá a partida no carro de manhã, ele faz aquela fumaça e depois para. Ou você andando também pode ver fumaça. Substituíram pela mangueira correta, bonitinho, ficou show. Sistema de arrefecimento do carro, esse amarelado aqui ó, que vocês estão vendo aqui ó, isso daqui é um ataque do aditivo. O próprio aditivo ataca o plástico. Ele vai sofrer a quimação química e vai atacar o plástico. O aditivo usado na maré é o aditivo à base de monotineno glicol. Beleza? Então esse componente, ao passar do tempo, ele ataca o plástico. Não adianta você querer lavar, encher isso aqui de produto químico, que não vai dar certo. Beleza? Nós aproveitamos que tivemos que remover o para-choque dela e fizemos toda a religação aqui do sistema de irrigação. Ela tem os jatinhos de água do farol ali, ela tem os lavadores de farol. Então nós religamos todas as mangueiras, acertamos, tiramos o radiador de óleo fora, limpamos, lavamos, tiramos o intercooler fora, fizemos uma puta limpeza no intercooler fora, só que agora surgiu esse problema de ela acender a luz do óleo na marcha lenta. É assim, complicado? É complicado, mas assim, nós resolvemos, vamos dizer assim, uma grande quantidade de problemas. Outra coisa, ela estava usando aqui um fluido DAT4, substituímos por um fluido 5.1. Colocamos um fluido 5.1, fizemos a sangria nas rodas, tudo bonitinho. Nós não andamos com ela, porque eu queria ver como é que ela ia se comportar ali na temperatura de trabalho do motor, certo? Quando ela atingiu a temperatura de trabalho do motor, a luz do óleo começou a piscar. Ela não acende, ela fica piscando. Se ela está piscando, é porque provavelmente está muito próximo ao cárter, na hora nós conseguimos resolver isso aqui. Amanhã eu vou falar com o proprietário dela, ele vai surtar, eu tenho certeza que ele vai surtar, entendeu? Ontem, eu já não quis entregar o carro para ele ontem, porque eu tinha acabado de fechar o cárter, de instalar esse biquinho, essa rosta onde vai preso o filtro ali, e eu geralmente espero dar cura do silicone para poder montar o carro. Você não monta o cárter em um lugar e sai tocando o óleo funcionando, que vai dar vazamento. Então, como eu passei a mão no cárter e senti ali melado de óleo, melado de óleo não, perdão, melado de silicone ainda estava meio pegajoso, vamos esperar dar a cura correta. Então, vamos ver se a gente consegue finalizar isso aqui, eu vou ligar para ele amanhã, eu espero que ele entenda, eu vou pedir desculpa aqui para ele, para o Milton, pedir um mil perdões para ele. Fizemos de tudo, fizemos tudo possível hoje, mas infelizmente acendeu a luz de óleo quando ela atinge a temperatura de trabalho. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, pessoal, a respeito da válvula termostática desse carro, ela é muito difícil de encontrar. Eu não sei se a Iguaçu trabalha com essa válvula termostática, se ela trabalhar, eu aconselho vocês comprarem da Iguaçu, se ela não trabalhar, eu aconselho vocês procurarem da Warrior ou da Magnete Marelli, que também é muito difícil achar, porque as outras marcas do mercado aí não valem muito a pena não, e é um motorzinho assim relativamente caro para fazer, embora as peças internas dele, eu andei fazendo uma pesquisa no mercado aí, é muito mais barato aí, que peça de motor de esporte. Muito, mas muito mais barato mesmo, tá galera? Então assim, um excelente carro, para quem quiser comprar, tiver um bom mecânico, o mecânico tiver experiência no que está fazendo com o carro, eu aconselho. Agora o que está faltando para ela é o que? É levar ela para fazer um remato, resolver o problema da saúde do óleo, e levar ela para fazer um remato aí, para poder exigir, para poder exigir, aproveitar melhor aí essa turbina que ela tem instalada. Se eu não me engano, é uma turbina .50, eu posso estar falando aqui, não entendo muito de turbo, tá galera? Mas assim, se eu não me engano, essa turbina é uma turbina .50, ela está quente ainda, amanhã quando ligar ela para funcionar, ela não vai dar problema nenhum, a luz do óleo vai apagar bonitinha, porque o óleo está espesso, tá? Está espesso, a medida que ele for aquecendo, que ele for ficando um pouco mais raro, e que ela cair na lenta ali dos seus 700 giros, ela pode acender a luz do óleo. Então assim, abriu o cárter, meteu o estetoscópio no cárter, está muito próximo, vou afastar um pouquinho. Se não estiver muito próximo, a saída, infelizmente, é substituir a bomba de óleo. Ela pode ter sofrido algum dano, beleza pessoal? Muito obrigado por estarem curtindo o canal, não esqueça de deixar o seu joinha, as críticas são bem vindas também, quem vier para somar, seja muito bem vindo, se vier falar baboseira no pé do vídeo também, já sabe qual é o seu caminho, e queria agradecer muito, mas muito mesmo a todos vocês por estarem acompanhando o canal. Muito obrigado. 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 Obrigado.